Vai com esse pete de chueque, comendo rato. Não, nada a ver, velho. O búguelo vai sair mesmo em cima dele, ó. Bota a mão aí, porra. Não, para dar, vou ter que filmar o rabo. Sai, búguelo. Traz saco, chefe. Conra, velho. Búguelo, Angelo Feliz. Ei, cuidado com esses pau aí, para não tacar nos cachorros, viu? E, Hubert? Estão vendo até o tal mirando aí. Estão vendo, estou mirando aí. E essas facadas aí também. A facada pode ser facada. É, não cu da cachorra, viado. Estão esperando a espelha dele, ó. Bota a mão dentro. O búguelo está brabo aí dentro. Bota a mão aí. Bebê está ali para botar a mão dentro, bebê. Bota a mão aí dentro. Ei, Búguelo. Bídeo, está ali para botar a mão dentro e não forro. Ei, búguelo, você está brabo aí dentro, não é não? Você é brabo aí dentro. Está brabo, hein, teu? Não, mamãe. O cachorro quer comer a outra, é? Vira, olha. Ai, cabecinha. Vira a boca, calma a boca. Ninguém se mete, ninguém se mete. É, sai de perto, você está rolando sangue. Está bom. Vai. Salta, salta, salta. Vai. Matou não, vai lá. Está para fora. Ai. Ai. Está bom. É, você é bagulho. Vai, dá uma roda. Vai. Vai. Vai.